TV Borborema, eu fiquei decepcionado porque a rua Diogo da Costa foi começado a asfaltar, fizeram um pedaço no começo, fizeram um pedaço no meio e ficou os dois terminal, o mais principal ficou, que era para chegar no grupo escolar, Termínio Cruz. E a gente estava aqui na saudade, só na saudade, né? E eu esperava que o prefeito mandasse fazer esse serviço para via mais a situação da gente aqui. Está vendo? Esse aqui é mais um morador que faz o quê? Muitos anos. Quantos anos você mora aqui? 48 anos. Ai, 48 anos, né? E a rua nessa situação? É. E a gente espera todo dia que melhore, mas se Deus quiser vai melhorar, né? Se Deus quiser. Espero que o prefeito olhe para a gente e faça esse benefício para nós. Tá bom, muito obrigado, senhor. De nada, meu senhor. Espero que o senhor agradeça a Deus e que ele faça isso. Tá bom, obrigado.